Música Minha vida, minha coisa mais linda Bom, eu já recebi hoje da Abelha Rainha Recebi todos esses que é linda, maravilhosa, cheirosa Meiga, fofa Da Cintia Multimarcas Me enviou, obrigada amiga Na verdade, eu acho que ela me enviou Veio tudo junto, né Veio a Abelha Rainha, veio a Avon E veio 4 extrações Mas eu vou fazer em vídeos separados Porque o vídeo vai ficar enorme Então tem que ser separados, tá bom? E se você gosta da Abelha Rainha Já começa se inscrevendo aqui no canal Já começa deixando o seu like, tá? Temos uma playlist aqui só com vídeos da Abelha Rainha Que é bem bacana pra você que tá conhecendo a marca Tá começando a revender Ou você que ouviu falar, tá? Tem muitos vídeos aqui da Abelha Rainha Então já segue aqui assistindo os vídeos na playlist Que eu acho que vale muito a pena Bom, vamos lá, vou abrir a caixa A caixa tá aqui, ó, tá vendo? E aqui ela mandou um recado, ó Falando que a caixa é mista com tudo isso Porém hoje vou mostrar só da Abelha Rainha, tá? Vou abrir aqui Olha que coisa linda Hã? Surpresa! Abra e se surpreenda Olha aqui Tinha uma surpresa Calma Tem muitas surpresas aqui, né? Não matou não, querida Bom, vamos ver o que que é da Abelha Rainha aqui Começando com esmaltes Isso aqui é a campanha A4, ó Ela me mandou três esmaltes Vou abrir aqui pra gente se ver Olha só Ela mandou um rosinha lindo Que eu amo esses tonzinhos de rosa Vocês sabem que eu acho que fica lindo Nos nosso tom de pele A gente diz que é morena Esse daqui é o... Rosa Barbie Aí o outro que ela mandou Que é de glitter, ó Tem glitters Aí esse daqui é lindo Esse é o céu estrelado É lindo esse esmaltes, gente Lindo, lindo, lindo Fazendo assim pra Chacoalhar aqui os gathers Mas ele é lindo Maravilhoso E o outro que ela mandou Foi um lilás Que é o lilás poá Olha só Muito lindinho também Clarinho Do jeito que eu gosto Eu gosto de esmaltes clarinhos, gente Esmaltes bem corpidos Eu gosto assim Clarinhos, meiguinhos, ó Eu acho que no meu tom de pele Fica muito mais bonito Ai, eu amei, Cintia Agora que eu não tô tirando mais cutícula Agora que eu não tô tirando mais cutícula Eu tô mais animada pra pintar a minha unha Tá dando certo, viu? Fala de eu não tirar cutícula Tá dando certo Mas que ela mandou Ah, ela me mandou um shampoo De banana, ó Porque a Marciele Ela me enviou uma máscara, lembra? Máscara de banana E eu ainda não usei Porque o shampoo tinha acabado Aí dessa vez A Cintia me enviou O shampoo de banana, olha Então eu tava fazendo um bruxo pra vocês aí Fazendo um cabelinho só com produtos Da abelha rainha também Tô gostando de fazer isso, né? Cuidado Uma rotina capilar Com uma marca específica Então eu acho que é bem legal Pra gente conhecer melhor, né? Vocês tão conhecendo melhor Vocês tão querendo conhecer mais a marca Eu acho que é bacana essa ideia O que mais que ela mandou? Ah, e ela mandou o Kit Casa Ela mandou isso pra fazer comparativos, ó Vem o aromatizador no ambiente E o sabonete líquido para as mãos, ó É o Kit Casa que ela me mandou Não vou abrir aqui agora Que eu vou fazer vídeo dele, tá? Então segura o coração Vou fazer um vídeo comparativo E falo pra vocês aqui Quando for ao ar e tudo mais Olha O que mais que ela mandou? Foi só isso Me mandou também E por último da abelha Ela me mandou Esse pó facial transformador Que eu não conhecia Nem nunca usei Inclusive essa semana A minha irmã falou pra mim Suri Já usou esse pó? Que ela comprou, né? Já usou esse pó? Eu falei Não, irmã Eu não usei esse pó ainda, não Aí ela Aí a Cintia vai e me manda Eu vou abrir Não quero ver como é que é Vou ler um pouquinho com vocês Ó Pó facial transformador Alta definição Pós maquiagem Ou seja, acho que depois da base, né, gente? Que depois de passar depois de tudo não dá É um pozinho normal Ó, é um pó translúcido, parece? Ó Aqueles pozinhos soltos Acho que ele daria certo também Pra colocar aqui embaixo Sabe? Que eu gosto Que vocês falam Que eu falo pra vocês que eu gosto Deixa eu colocar aqui Hum Vou tá usando muito Eu amei Aí não vem aqui a cor Porque ele é um pó translúcido, né? Só fala aqui que é alta definição Pó transformador Porque ele é translúcido Então não vem em cor Mas ó Um pedrinho muito bonitinho Gostei Só que ele era maior Pela revista E foi isso da velha rainha Que ela me mandou Tá? Foi tudo isso Eu gostei bastante, ó Olha o matizador Mandou o pó Os esmaltes E o shampoo Que eu tava precisando Pra poder fazer vídeo Pra vocês Dessa linha de banana Eu amei, Cíntia Muito obrigada, meu amor Muito obrigada mesmo Vou tá mostrando pra vocês As cores dos esmaltes na unha, tá? Aí eu vou colocar ela no Instagram Então vai lá seguir a gente Tanto eu quanto a Cíntia, tá? A Cíntia, gente Esse negócio dela é o quê? É a Cíntia É a Multimarcas, né, querida? Então Se a Multimarcas Ela dão de quê? Várias marcas Inclusive a Velha Rainha também, tá? Ou se você quer ir de São Paulo Não tem uma revendedora Ah, eu não conheço ninguém Que revende aqui No meu bar e tudo mais Assim já Ela revende E ela também entrega Nas estações de metrô Então o link dela Tá aqui embaixo No Instagram Vamos lá Conversa com ela Chama ela no direct Também tem o número dela aqui, ó No bannerzinho Tem o número do celular dela WhatsApp Precisa entrar em contato com ela, tá bom? Ela vai receber vocês muito bem Eu tenho certeza Muito obrigada, Cíntia Por esses recebidos Obrigada a vocês Por assistir esse vídeo também Já fica por aqui Comigo aqui no canal Se inscreve aqui no canal Porque vai vir vídeos agora Do recebido Da continuidade Nessa caixa, né? Ainda temos a VON E temos 4 estações, tá? Então já se inscreve Já fica por aqui Que a gente vai falar um pouquinho mais Sobre marca Sobre produtinhos Sobre catálogos Um beijo, meu amor No seu coração lindo Maravilhoso Obrigada por assistir esse vídeo O que a gente se vê amanhã E estaremos aqui de novo juntas, tá? Um beijo E até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti